Vocês conhecem o Banco Master que tem um cartão da bandeira Visa que é um cartão de crédito, é um cartão múltiplo crédito e débito da bandeira Visa Então galera, é o seguinte, esse Banco Master ele é um banco digital está acessível para abrir a conta para todo o público mas os seus cartões de crédito não estão acessíveis a todo o público é um cartão de crédito da bandeira Visa mas tem um quesito para poder ser aprovado nesse cartão de crédito e aí o seguinte, já tem vídeo aqui falando sobre esse Banco Master no início ele não era cartão de crédito é apenas um cartão de débito e agora então ele tem um cartão de crédito da bandeira Visa e aí vamos falar sobre esse banco no decorrer do vídeo para poder saber quem é que está acessível a esse cartão de crédito da bandeira Visa se você está acessível a esse cartão se você, claro, pode impedir esse cartão de crédito lembrando que o seguinte, que 99% desse público que é acessível a esse cartão de crédito tem sim, consegue ser aprovado ou seja, quase 100% vamos falar sobre ele agora no decorrer do vídeo eu fiz aqui um pequeno vídeo falando sobre esse Banco Master fique comigo se possível, por favor, para a gente saber e depois volta aqui comigo para a gente tirar a nossa conclusão só vou pedir para você que não é inscrito no canal se possível, se inscreva aí no canal clica no sininho para receber o nosso vídeo deixe o seu like, o seu dislike, o seu comentário e a sua pergunta link sempre eu tenho lá na descrição para você pedir os seus cartões de crédito também sempre tem no comentário fixado, tá bom? vamos dar uma olhada? Banco Master Pessoa física conheça as vantagens de ser nosso cliente e movimente sua conta pelo nosso aplicativo é simples e fácil como sua vida pede abra sua conta o banco está ao seu lado em todos os momentos com a conta digital do Banco Master você tem acesso a soluções desenhadas para facilitar sua vida financeira com autonomia e agilidade a qualquer hora e em qualquer lugar abra sua conta aí aqui está aqui conta digital, pagamento de conta de consumo e Pix bom, aí vamos falar sobre esse cartão aqui já estamos aqui na Visa Banco Master lança o cartão Visa a instituição atuante nas frentes de crédito pessoal e consignado amplia seu portfólio de serviço financeiro para atender os clientes em todos os segmentos está aqui o cartão Visa o cartão muito bonito falando aqui que ele lança o cartão Visa e aí vamos aqui falar não só desse cartão azul que com esse outro cartão aqui que pertence nesse caso ao Master se eu mostrar aqui para vocês dizemos aqui ó crédito sexta, tá vendo? então ele já está aberto aqui para mostrar para vocês vamos lá descendo aqui descendo, descendo tá bom? e aqui está aqui olha esse é tudo o que oferece ao crédito sexta tá vendo galera? tudo isso aqui oferece nesse cartão crédito sexta e aí é o seguinte isso aqui são os aplicativos tá? vocês baixar ok? e se vocês quiserem esse cartão no entanto galera esse cartão é aquele azulzinho que eu gostei para vocês tá? enquanto esse cartão aqui do crédito sexta que pertence ao Master ele é um cartão infelizmente aquele azulzinho é um cartão de débito ok? e esse daqui é um cartão de crédito consignado tá? é conforme vocês vão ver aqui ó crédito sexta crédito inteligente feito sob medida para o servidor público tá bom? crédito inteligente feito sob medida para o servidor público e aí vamos lá é é infácio consignado tá ali aqui tá quem pode ter direito a esse cartão de crédito quem quiser lógico que são o INSS do Brasil governo de São Paulo quer dizer quem os funcionários públicos do estado de São Paulo funcionários públicos dessas prefeituras que estão aqui inclusive funcionários públicos do governo de Minas Gerais esse sim tem direito a ter esse cartão de crédito da bandeira vista que é o crédito sexta tá bom? é crédito sexta o nome né? vamos lá tá aqui de novo mostrando aqui pra vocês no entanto esse cartão aqui ele é um cartão de débito ok? bom então como vocês viram infelizmente esse cartão de crédito não é para todo o público conforme eu disse lá no início do vídeo é para o grupo seleto e esse grupo é para quem são beneficiários do INSS INSS e também para as prefeituras e os estados que são conveniados com o Banco Master porque é um cartão consignado é um cartão de crédito mas é um cartão consignado que é descontado em folha a fatura então desse público como eu disse quase 100% 99% tem chance de ser aprovado mas infelizmente é consignado e na minha opinião um cartão de crédito consignado não é cartão de crédito na minha opinião um cartão de crédito válido é crédito mas não é válido porque já está lá descontado já vai ter que descontar em folha mesmo bom só que aí a pessoa tem grande chance de ser aprovado então para muitas muitos que ganham pouco salário um salário é pouco pelo INSS nesse caso o beneficiário do INSS ganha aí um salário um salário e meio dois salários às vezes para ele sim seria um bom negócio porque já automaticamente já conseguiria um cartão de crédito porque muita gente que é aposentado de repente não consegue em outros bancos mas o consignado consegue tá bom então tá aí se você quiser link na descrição é só você clicar nesse banco master abrir a sua conta e pedir o seu cartão de crédito tá bom valeu galera